Olha, veja você, olhando de lá Tentando entender Olha, veja você Que fica a olhar Não sabe o que dizer Você pensou que ainda sou melhor que você Melhor que você Melhor que você Bem melhor que você Olha, veja você O espelho no mar Me perdi de você Olha, veja você Brilhando do lado Sem nada pra esconder Você pensou que ainda sou melhor que você Melhor que você Melhor que você Bem melhor que você Olha, veja você Perdido no lar Em frente à TV Olha, veja você Sentado no bar Sem nada pra comer Você pensou que ainda sou melhor que você Melhor que você Melhor que você Melhor que você Bem melhor que você Olha, veja você O carro a guiar Quando é que chegarei Quando é que chegarei Olha, veja você Olha, veja você O que tem pra mostrar É o que eu posso querer Você pensou que ainda sou melhor que você Melhor que você Melhor que você Melhor que você Bem melhor que você Veja Quero que Deus te proteja, um dia já quis o meu mal Quero que a madurez que fique legal Não faz mal, na vida tô eu Você que fala de mim, cuidando do meu caminho Quem sabe sou eu, quem sabe sou eu Por isso confio em Deus, por isso confio em Deus Quem sabe sou eu, da minha vida Quem sabe sou eu, espero que tu pergunte Por que sofrer como eu, dinheiro não traz liberdade Escolhar foi Deus quem me deu Quem sabe sou eu, quem sabe sou eu Desejo que tu perceba, que não te devo mais nada Se quer seguir seu caminho, que siga sua estrada Não vá se perder, não vá se perder por aí Não vá se perder, olhando pra mim Olha pra tu filho da puta, tu nem sai de casa Mal te conheço, desaparece daqui Na minha quebrada, se for pra te dar uma surra Juro que minha voz te esmaga e ninguém vai rir de mim Melhor você correr, aqui tu tá furtido Agora nessa porra só tem puta e bandido Aqui na W3, TV pega legal Mas preza divers, contem top, mais do que normal Eu vim-me embora da Bahia logo cedo E o desespero trouxe minha ingratidão Levei nas costas todo povo nordestino Que sofre, vive sorrindo como o príncipe do Baião Seguindo a pé, corri mais de dez mil léguas Baixada a égua, se tornou o meu barracão Morri de sede, mas não rasgo a minha rede Marcada com o sangue dele, o príncipe do Baião Nessa cidade, o aperto foi tristonho Cabra metonho, chucru e sem coração Deixou suas terras, o estudo e as crianças Mas não perde a esperança em ser príncipe do Baião Minhas desculpas a todos que estão me ouvindo Venho sentindo tanta dor e solidão Cidade grande me consome, me maltrata Mas essa minha tia que graça Me fez príncipe do Baião Música Tava na laça do documento Do lado do meu jumento Mas ninguém me pôs pra dentro Pra me divertir Vou bater em outra casa Pedindo o vale de graça E a galera mal disfarça Não parar de rir Só porque eu esqueci minhas calças Quando eu cheguei lá na praça E que ninguém mais me abraça Sai fora daqui Mesmo sendo do cerrado Com essa cara de safado De calandres fomeado Vão rolar pra ti Quero ver se tu aguenta Meu raxi chegou ao pimenta Despejada na merenda Cê vai morrer de rir Cansar de falar besteira E te pedir a saideira Sem ira nem beira Que não quer sair Por isso eu vou ela pra casa No final da minha asa Onde os canas já me embarraçam Eu garanto pra ti Que não falta ela é pipoca Se tem servas mina brota Se alguém chega logo bota Com um racho ou um gringo Importado lá do holanda Coviçada na sabamba Da picada lá de sampa E tão bola aí Com esse cheiro cabuloso Com gostinho apetitoso Com pideira é mais gostoso Mas sem pau no fim No one cares anymore Ograph it's on the wall The writing's on the wall For everyone to see Ma que a star Far away too far The grounds are sold anymore Far away too far Traumed antagonists In the end No one cares anymore The writing's on the wall For everyone to see Like a star Far away, too far The ground's solid, I'll park In front of enemies When I look at you When I look at you I didn't see you I was waiting for you I was sitting there I was waiting And you smiled If you left, you didn't come To tell you a happy final I can't have a opinion About what's not on my own To tell you To tell you Seu café já tá gelado To tell you Acabou-se O carnaval Tchau 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 Música Essa vida não é o bastante Pra quem só quer sempre mais Não adianta mandar flores E não respeitar os pais Dê valor a quem te ama Cuide bem do seu nariz Seja forte enquanto jovens Antes que os joelhos dobrem Sinta a gota mais singela Que escorre das maçãs E sussurram aos ouvidos Vênus come sem pudor Veja a luz do fim da tarde Ilumina a passarela Aquarela colorida E verso em sua cor A princesa em catebeiro Se entregou ao malfeitor Fez a vida na janela E cortando a sua dor E o rei no mar de rosas Viu a Deus e nos ficou Libertou seus prisioneiros E rasgou todas as leis Na vergonha dos insultos Que ficaram lá no cais Quantos índios foram mortos Quantas pestes se alastraram Quantas cruzes são erguidas Pra mostrar que eles são reis Quantos povos corrompidos Quantas árvores ao chão Quanto ouro foi levado Quanto custa isso, irmão Amém 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 Sem nada pra dizer, nem pra te contar Melodia fala, não há nada a se falar Não vou por entender, vou decodificar Vou falar de novo, não há nada a se expressar Que importe pra você, tentar raciocinar Porque não há nada novo que você possa encontrar Traço pra você, que soube onde chegar A água é como o vento, chega sem ninguém te amar Se paro pra escrever, depois pra conversar Sozinho não consigo achar alguém pra descontar O que eu possa dizer, ou o que eu possa pensar Agora a regra é clara, não há nada a declarar Pra que que eu vou dizer, sei que você vai usar Numa discussão barata, só pra poder repetir Procure aprender, antes de deficiar Se você nada sabe, é melhor nada falar Pra não se envolver, ou alguém me te cobrar Agora nada importa, eu nado em qualquer lugar Qualquer lugar, qualquer lugar Eu nado em qualquer lugar Qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar Qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar Qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar Qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar Qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar Qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar Qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar Qualquer lugar, qualquer lugar Qualquer lugar, qualquer lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se eu cheguei aqui é porque você quis Hoje sou grato por me fazer feliz O peso dos ossos não me incomodam mais Nós temos poderes sobrenaturais Senhor, Senhor, dá paz E faz leve a vida e se leve trás Senhor, Senhor, dá paz Cuida a ida de quem não volta mais Se tudo que tenho é para te adorar Espero que o dia possa me abençoar Cuide da minha casa se o mal quiser entrar Sem ter respeito, sem saber onde está Senhor, Senhor, dá paz Me faz leve a vida e se leve trás Senhor, Senhor, dá paz Espero que possa fazer sempre mais Amém? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Por aí você está só, não deixe de acreditar em si Por aí você está só, não deixe de acreditar em si Por aí você está só, não deixe de acreditar em si Já que acreditar em si Por aí você está só, não deixe de acreditar em si Por aí você está, não deixe de acreditar em si